Oi gente, hoje eu vou jogar um pouco de Evacom Live, eu nunca joguei esse jogo, então eu vou jogar com vocês pela primeira vez. E antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E para vocês verem como eu sou um iniciante no jogo, olha que eu estou no nível 1 gente, 1, 1, estou no comecinho dele. E gente, se vocês já tem Evacom Live no seu computador, no seu celular ou no seu tablet, coloquem aí nos comentários para me ensinar a jogar um pouco, tá? Porque eu sou muito nova e eu não sei quase praticamente nada, eu sei que é um jogo que a gente faz amigos, é para a gente morar em outras casas e essas coisas. Olha, eu estou com essa roupa, gente, eu estou com essa roupa. Gente, eu coloquei roupa aqui para ficar melhor, tá? Então, já estou aqui na balada, como vocês podem ver. Vamos trabalhar aqui, se tiver, não tem ninguém trabalhando, aleluia, vamos ganhar o dinheiro. Será que ganha dinheiro, gente? Eu não sei, mas eu quero tentar, vamos tentar. Vamos ver. Vamos ver a turma, vamos trabalhar, isso. Eu acho que não tem ninguém, gente, para a minha turma. Ai, que bonita que eu estou com essa roupa. Primeiro, eu estou gata com essa roupa. Olha que linda, eu estou com essa roupa. Eu estou muito mais linda, gente, com essa roupa. Vamos ver a cara. Tá bom. Eita, o que eu estou fazendo, meu Deus? Vamos pegar essa daqui, eu não sei o que eu quero pegar, não, mas vamos pegar. Tá aqui, eu peguei. Queridas, podem vir. Não quero trabalhar, não, mais. Não quero trabalhar, mas não. Desculpa. Mas não quero mais trabalhar, não. Nossa, ainda sou atendente, que mentira. Vamos dar para elas. Veneno. Cadê, gente? Não quero mais ser atendente. Eu quero dançar. Vamos dançar. Isso, amiga, vamos dançar. Vamos dançar. Que isso? Ai, esqueci, não posso. Aleluia, consegui. A minha roupa está muito feita. Vamos colocar esse look, né, gente? Vamos colocar um look bem casual. Eu não tenho muita roupa. Vamos colocar essa roupa aqui, né? Olha, isso é bonitinho, gente. Olha, isso aqui não combina, né, com o meu look. Não combina. É melhor a bota de salto. Olha que linda. Ava King Lord. Ava King Lord. Gostei da música, gente. Gente, esses meus amigos não estão aqui. Infelizmente, meus miglis não estão aqui. Não quero ir ali, gente. E aqui, então, o que? Não tem nada. Estamos explorando aqui os lugares, né? Querida, eu não preciso da sua opinião. Gostei desse lugar. Vamos explorar lá. Vamos explorar lá. Ganhando coisas novas sempre, né? Eu não conheço lá, mas eu vou. Mil anos depois. Ai, minha perna tá coçando. Gente, é mil anos pra esse negócio. E antes, enquanto esse negócio carrega, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo de Ava King Life. Ava King Life, The Sims. Gente, vamos abaixar o volume aqui, né? Porque tá muito... Querido, o que é isso? Vamos abaixar um pouco o volume, né, querido? Tá bom, né? Tá bom o volume. Não sei se vocês estão me escutando bem. Vamos deixar aqui o barulho. Gente, isso é tipo... Gente, que barulho chato. Vou sentar aqui. Oi, que bonita. Eu sento chato. Gente, que isso? Que feio essa camisinha. Eu nem tô usando, então... A minha open. Vamos mandar um por aqui as pessoas, né? Que isso dá pra sentar aqui. Gente dos céus. Gente, tem aquele brinquedo. Eu sempre bugo nesses brinquedos. Então, vamos ver aqui. Já fui uma vez nesses brinquedos. Mas eu acho que... Nossa Senhora de... Meu Deus do céu. Acaba isso. Eu tô ficando tonta aqui por mim. Aqui na minha casa. Não é mesmo. Querida, tá bom. Aleluia. Que eu não buguei. Vamos fazer amigos. Vamos mandar o epsamina. Precisa dar a volta. Gente, ela foi no brinquedo? Não vai não, amiga. Vamos mandar oi. Pra quem, gente? Todo mundo... Gente, aqui é muito calmo. Gente, peraí. Que isso? Vamos pular na cama elástica. Eu quero pular na cama elástica. Ah, não dá. Tem um miguelis pulando. Ai, saiu. Ah, não. Tem outro miguelis pulando. Ai, aleluia. Eu quero. Sai. Nossa, tá pra... Gente, eu tô de sol. O lugar é este. Tá bom. Oxe, chato. Ai, gente. Aqui dá pra trabalhar. Nossa, só tem gente assim. Nossa, que fim. Mandar oi pra essa menina aqui. Vamos mandar oi pra esta menina. Gente, vamos sentar do lado dela. Que isso, menina? Ele não tá falando com nada. Tá, vamos mandar oi lá. Gente, que isso? Elas não gostam de mim. Querida, ali do lado. O que é aqui? Ai, ele sentou aqui do lado. Dois? O que é isso aqui? O que é dois? Meu Deus. Vou vazar daqui, gente. Não quero nada. Vamos vazar daqui. Não é porque a gente não quer nada disso, não. Vazar, gente. Nossa. Que isso que eles estão... Eles estão falando de matemática. Vamos suspir aqui o que eles estão falando de matemática. Oi, amigo. E eles escrevem aqui. Me testem. Eu não tô falando nada porque eu não sou nível 9. Não sou nível 2. Não sou nível 7. Então, eu não tenho o que falar nada. Eu acho. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!